Olá, crianças! Iremos para a nossa primeira aula de língua portuguesa. Trabalhamos, estamos no nosso livro 3, do terceiro trimestre. A unidade 5, livros são portas encantadas. E o nosso capítulo, nós vamos falar sobre, no capítulo 1, nós vamos, histórias que nos ensinam. No princípio, a princípio, nós vamos falar um pouquinho sobre as fábulas, certo? Nós temos aqui a primeira fábula, certo? Nós temos aqui a abertura com uma fábula bastante conhecida, certo? E nós vamos dar continuidade. Aqui nós temos um lebre, né? Uma lebre e uma tartaruga. Então, vocês conhecem essa fábula e o que vem a ser uma fábula? Vamos estudar, né? Para encontrar essa definição. Então, na abertura de capítulo, nós temos nas páginas 6 e 7, nós vamos fazer uma leitura de imagem ali, certo? Neste capítulo, vocês vão conhecer textos que ensinam de formas diferentes, né? Textos que nos deixam uma lição, um ensinamento, certo? Então, quer sejam eles de meio da ficção, né? Histórias inventadas ou da lição de moral, certo? Então, seja por meio da realidade também, né? Nossa realidade também nos ensina muita coisa. Nós aprendemos muito com a realidade, nós aprendemos muito no dia a dia. Então, existem os textos que são dentro da realidade e existem os textos fictícios, né? Que são os criados, os inventados, certo? Então, vamos também continuar aprendendo sobre a parte de ortografia, sobre o GER, GUI, o uso do CECIDIA. São conteúdos também trabalhados nessa unidade, certo? Na unidade 5, né? Do nosso capítulo 1, certo? Então, aqui nós temos na página 7, na página 6 nós temos aqui, né? Que faz parte da fábula, certo? Algumas passagens da fábula, né? Então, na conversa vai aí, tá perguntando assim, você conhece a história da lebre, né? Quem é a lebre desses dois animais aí? Desses dois animaizinhos aí, você conhece a história da lebre e da tartaruga? O que será que aconteceu de verdade para a tartaruga ganhar da lebre? Já que a tartaruga, ela tem a fama de ser vagarosa. Será que a lebre, ela subestimou a tartaruga? Porque nós não podemos, não devemos, né? Subestimar o nosso próximo. Por mais que esse próximo não acredite nele, certo? Nós não podemos subestimar, né? Achar que ele é menos que a gente. Então, você conhece a história da lebre e da tartaruga? Será que ela aconteceu de verdade? Será que essa história, né? Da lebre e da tartaruga é uma história fictícia ou uma história dentro da realidade? Que outras histórias como essa você conhece? Essa história é uma história o quê? Fictícia, é uma história inventada. Porque aqui os animais falam, né? Então, você já viu algum animal falar? Alguns até emitem algum som, falam uma boa coisa, né? Mas não do jeito da lebre e da tartaruga, certo? Então, vamos na página 9 agora. Com a definição, só que na página que você vai encontrar a definição de fábula, é mais adiante. A definição de fábula mesmo é na página... Deixa eu ver aqui, gente. A definição de fábula vocês realmente vão encontrar na página 11, certo? Eu coloquei logo adiante para nós falarmos a definição e vocês entenderem melhor. Se bem que ano passado vocês já viram com a professora do primeiro ano, né? É sobre fábulas, aqui nós estamos apenas reforçando o conteúdo. Fábula é uma história curta que tem como característica a existência de animais ou objetos que se comportam como humanos, né? Que falam, que andam. Essa definição você tem na página 11, né? Como eu havia falado. Ela busca expressar as fábulas, valores, verdades ou percepção a respeito de determinado contexto do mundo, de forma engraçada ou crítica. O final da fábula é conhecida como a moral da história, que é destinada ao leitor, ou seja, um ensinamento, né? Ela veja um ensinamento. Sendo assim, a história criada serve para exemplificar a lição de moral, a lição que nos deixa. E o que vem a ser as histórias inventadas? Na página 8 aí, nós vamos ter um pequeno texto aí sobre as histórias inventadas, certo? Então, vamos ler. Na página 9, né? As histórias de ficção, aquelas inventadas, geralmente nos divertem ou emocionam. Não tem outro objetivo além de nos proporcionar momentos de prazer, né? Que proporcionam diversão e nos emocionam. Então, ela está nos proporcionando prazer, né? Ex-criança. Existem algumas histórias, entretanto, que são criadas para nos incentivar a refletir sobre o assunto e aprender com ele. Agora, vamos ler a história. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de ler no livrinho de vocês, exercitar a leitura de vocês, quer seja com um responsável, você que ainda está despertando para esse mundo maravilhoso da leitura, ou você que já sabe ler, né? Também lê para um adulto, um responsável, para lhe orientar, tá certo? Então, o direito do anzol. A linha e o anzol estavam no fundo do rio esperando o peixe, mas a linha parecia descontente. Se eu soubesse que você era assim, todo torto, não teria vindo pescar. Isso é a linha falando para o anzol, certo? Porque eu ando sempre na linha e sou muito direta. O anzol não podia falar porque tinha uma isca na boca. Os peixes vinham nadando e seguiam adiante, sem beliscar. Ora, o anzol ficava parado, ora, balançava nas águas claras do rio. O tempo todo, ele pensava numa resposta para dar a linha. Disse, enfim, o anzol resolveu falar, disse, enfim, Pelo canto da boca, ele tentou falar, como os ventrólogos, né? Ele tentou falar pelo canto da boca. Sei disso, linha, mas se eu fosse direto, não pegaria peixes, se eu fui criado para pegar peixes. A linha deu de ombro e, ao dar de ombro, lascou o anzol e a isca. Balançou o anzol e a isca. Um lagre, um bagre, que vinha parado, ficou entusiasmado. Deu a primeira mordida e achou a isca apetitosa. Deu uma segunda beliscada e levou um susto. A isca sumiu de repente, puxada para o alto. Pouco depois, a isca voltou e o bagre, entusiasmado, apocanhou-a e sentiu que uma força irresistível o puxava para o alto. O pescador, o pescador, aí você já vai ver essa parte na página 9, certo? O pescador tirou o peixe do anzol e levou a vara sobre a areia. O anzol e a linha, que também tinham levado um susto com a força da fisgarga, retornaram o fôlego. Foi então que o anzol disse para a linha, o direito do anzol é ser torpo. Então, o certo do anzol não era ser rep igual a linha. Cada objeto tem a sua função, a sua utilidade, a sua característica. Então, a linha não pode querer que o anzol seja igual a ela, né? Porque a linha tem um objetivo e o anzol tem outro. Os dois juntos é que funcionam, no caso, para pegar o peixe. Se tiver só o anzol, o peixe não era fisgado e também se só a linha, também não era fisgado. O peixe não era fisgado, não era possível pescar. Então, observem aí na página 11. Daqui a pouco nós vamos fazer juntinho uma atividade, certo? Observem na página 11, leiam aí. Tem 30 fábulas. 30 fábulas para crianças, certo? Então, é vale a pena conhecer. Tá falando um pouquinho aí das fábulas, né? Da cigarra, da formiga, da tartaruga e do lério. Que elas foram escritas há mais de 2 mil anos. Então, essa fábula foram escritas há mais de 2 mil anos e elas são consideradas contemporâneas, né? Ou seja, elas foram produzidas na época, elas, ou seja, produziram em épocas em que vivemos. No livro de 30 fábulas contemporâneas para as crianças, vocês podem encontrar várias histórias, né? Nesse contexto de fábula, com moral, com ensinamento, certo? Então, vamos aqui. Esse conteúdo tem na página 11 do nosso livro. Nesse mesmo livro, nós temos a definição de fábula que eu antecipei para vocês saberem o assunto que nós íamos estudar, certo? E nós vamos também reforçar um pouquinho sobre a acentuação, sobre sílaba tônica que nós trabalhamos no primeiro semestre. Nós falamos que sílaba tônica é a sílaba mais forte, né? Que você encontra em uma palavra. Agora, que elas podem ser classificadas quanto a sílaba mais forte em oxítona, quando a sílaba mais forte é a última. Em paroxítona, quando a sílaba mais forte é a penúltima. E em proparoxítona, quando é a antepenúltima. Então, na página 12 do nosso livrinho aí, que tá falando sobre acentuação, nós vamos ver aqui, vocês vão observar aqui, então observe aqui. Observe essas palavras retiradas da fábula, né? Que nós acabamos de ler, que é o direito do anzol. Leia cada uma delas, tá? Então, boca, mordida, susto e resposta. Então, vocês já procuraram identificar qual a sílaba mais forte de cada uma dessas palavrinhas? Tentaram pronunciar aí novamente, leiam, pronunciam e tentem perceber, né? Qual a ordem da sílaba tônica. Se ela é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima. Porque vocês já sabem classificá-las, né? Então, se é a última sílaba, a sílaba mais forte é a oxítona. Se é a penúltima sílaba é a paroxítona. E se é a antepenúltima é a proparoxítona. O que você percebeu a pronunciar essas palavras? Todas as sílabas são pronunciadas com a mesma intensidade, com a mesma força, né? Leia as palavras novamente e procure descobrir qual a sílaba parece ter o som mais forte em cada palavra. Na língua portuguesa, né? A palavra com duas ou mais sílabas apresenta uma que se sobressai, que fica mais forte, né? Que é pronunciada com mais força. E essa sílaba nós chamamos de sílaba tônica. Só reforçando que esse conteúdo nós já vimos trabalhando, né? Nós já trabalhamos no primeiro bimestre, trabalhamos no segundo bimestre como revisão e vamos tornar a revisar até o final do bimestre, tá certo? Como fixação de conteúdo, ok? Então, é possível encontrar uma sílaba tônica numa palavra com uma única sílaba? Não, né? Não, né? Conforme o que foi orientado aí, a sílaba, ela tem sílaba... A palavra tem uma sílaba tônica quando ela tem duas ou mais sílabas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de palavras, certo? Então, as palavras que você acabou de ler também tem sílaba tônica. Boca... São as palavras que lá do livrinho que a gente acabou de ver. Boca, mordida, susto e resposta. Vocês estão vendo aqui em boca, a sílaba mais forte é bó. Então, a penúltima sílaba é a mais forte, portanto, elas todas são o quê? Paroxítona, aqui. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Então, a penúltima sílaba, ela é considerada a sílaba mais forte dessas palavras aqui, que estão no exemplo, né? E elas são paroxítonas. As sílabas mais fortes, elas estão destacadas, estão em negrito. Aqui nós temos, nós vamos trabalhar o acento agudo, né? Tem a raposa e o couro. Leiam aí a palavrinha raposa e o couro. Podem ler o texto com calma, vocês vão ler. E vocês vão, eu vou ler com vocês aqui algumas palavras que estão em destaque, né? Que estão sendo usado o acento agudo. Mas vocês vão ler o texto aí do seu livrinho na página 13, vão ler pra exercitar a sua leitura com calma, tá certo? Então, aqui nós temos caído, pés, árvore, é, também, admirá-los. Então, todas essas palavras que estão destacadas em negrito, elas têm o que, qual acento? Vocês conseguem identificar que tipo de acento elas têm? Um acento agudo, né? Se você falou acento agudo, você está de parabéns. Você é um ótimo observador. Você conseguiu realmente aprender, né? No primeiro ano e agora você consegue identificar o que é um acento agudo. Quando a palavra tem um acento agudo. Mas vamos estudar um pouquinho mais, tá certo? Observe as palavras destacadas no texto que eu já li pra vocês, né? Que são as palavras caído, pé, árvore, também admirá-los, né? Então, vocês perceberam que elas são compostas apenas de letras? Elas são compostas só de letras? Ou existe algo a mais? Existe um sinal gráfico, né? Que é chamado de acento agudo. Elas, o sinal gráfico que elas apresentam sobre a vogal é chamado de acento agudo. É uma pequena linha em diagonal, né? Ela não é uma reta, ela não é uma reta. Ela é diagonal, porque ela vira um pouquinho pro lado. Ela não é uma reta, né? Ela vai um pouquinho pro lado, certo? Então, que parte da letra em direção ao lado direito, certo? Então, nós temos aqui o exemplo da palavra árvore, né? Árvore. Então, olha só o acento agudo da palavra árvore, que tá na letrinha A, né? Então, ela vai pro lado direito. Em algumas situações, o acento agudo é usado nas sílabas tônicas para marcar o som das vogais, certo? Então, podem também ser usados em palavras monossílabas. O que vem a ser uma palavra monossílaba? Nós também já estudamos esse conteúdo. Você falou que monossílabas são as palavras com uma única sílaba? Parabéns! Você conseguiu lembrar, né? Muito bem, tá? Uma dica para indicar que aquela vogal tem um som aberto, certo? Então, veja aqui o exemplo. A raposa e o corpo vivem no campo. Quando o R está numa frase, ligando uma palavrinha a outra, vocês perceberam que ela tem um som de I, ó? A letrinha E, então, ó. A raposa e o corpo, né? Esse E aqui, ele tem um som de I. Mas, quando ele ganha um acento, né? O acento agudo, ele vai ter um som de E. Então, observe. Apenas o couvo é uma árvore. Se eu colocar esse E aqui sem o acento agudo, esse E vai ter som de quê? De I, né, gente? Então, vai ficar assim. Apenas o couvo e uma árvore. A frase ia ficar sem o quê? Sem sentido, né? Então, esse acento agudo aqui, o E vai ter realmente um som de E. Então, apenas o couvo é uma árvore. Na página 14, vocês vão ter aí algumas palavrinhas aí, né? Com acento agudo, né? Então, sabiá, pétala, saída, música, secretaria, império, cipó, saúde, café, xícara, binóculo e húmedo. Existem palavras que elas... Vocês sabem que as palavras, elas mudam o significado algumas vezes. Quando acrescentado uma letra, né? Uma letrinha, ela muda o sentido, ela forma outra palavra. Ou quando elas são escritas da mesma forma, mas com acento e sem acento. Vamos ver a diferença agora, no sentido de algumas palavras, o exemplo de algumas palavras. Então, existem palavras que produzem significados diferentes quando usamos ou não o acento agudo. Aqui nós temos o exemplo das palavras. País e paz, né? País, referente ao lugar, tem um acento, né? Um acento agudo. E esse aqui, paz, é referente ao nosso pai, né? Vamos lá. Brasília é a capital do meu país. Então, país aqui, país, país, né? Se refere a um lugar, o nome país tem um acento agudo. Prestem bem atenção nesse detalhe. Agora, olha só. Meus pais, o papai e a mamãe, tá se referindo aos nossos papais, o papai e a mamãe, né? E eu passeamos todos os domingos. Se eu colocasse aqui um acento agudo, ia ter o mesmo sentido? Não. A frase ia ficar certa? Também não, certo? Porque se eu colocasse um acento aqui, eu estava me referindo ao país. Meus pais e eu passeamos todos os domingos? Essa frase ia ter sentido? Não, né? Então, ela teria o significado diferente na palavra, na frase. Então, você percebeu a diferença? Você consegue explicar o que significa a palavra destacada na primeira frase e na segunda? Na primeira frase e na segunda? A gente tá se referindo a lugar e a outra se referindo o quê? Aos nossos responsáveis, né? Os seus papais, a sua mamãe, né? É isso? Então, vamos falar um pouquinho do acento cicloflex. Nós falamos que o acento agudo, ele tem um som aberto. Então, nós vamos deduzir que o acento cicloflex, ele tem o quê? O som fechado, né? Fechado. Então, observe as palavras lâmpada, lâmpada, pêssego e estômago. Aqui nós podemos perceber o quê? Nós podemos concluir que o acento está na antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Nós podemos concluir, então, que todas essas palavras aqui, que são acentuadas com acento cicloflex, elas são palavras o quê? Proparoxicina, porque a antepenúltima sílaba dela é a mais forte. Nesses exemplos, há um acento gráfico sobre a vogal para indicar a pronúncia correta das palavras. O nome desse acento aqui, né? Desse acento aqui, é o acento circunflex. E ele é utilizado para indicar o som fechado nas vogais tônicas, forte, né? A, E e O, ok? Nós temos aqui o exemplo da palavra metrô com acento e metro sem acento. Olha só como o som diferencia, certo? Então, assim como no caso do acento agudo, que nós falamos sobre as palavras país e paz, né? Há palavras que mudam de significado quando apresentam acento cicloflex. Aí nós temos aqui a palavra metrô e metro, né? Metro, como nós estudamos, é uma medida de comprimento e metrô é um transporte. Então, são duas coisas realmente conseguindo totalmente de frente. Para indicar clara a diferença entre um som, para ficar clara a diferença entre um som aberto, né? Indicado pelo acento agudo e um som fechado, que é indicado pelo acento cicloflex, Vocês vão ler aqui a palavra avó, avó e avô, avó e avô. Então, são dois exemplos de palavras acentuadas, uma com acento agudo e outra com acento cicloflex. Com acento agudo, a palavra avó tem um som aberto, avó e avô tem um som fechado, ok? Nós vamos dar uma estudadinha agora sobre as palavras com cedilha, né gente? Na página 18. Fiquem atentos à observação, tá certo? O cedilha, vocês vão ver lá no quadrinho abaixo, que tem o quadrinho abaixo aí, quadrinho em lais, é um sinal que é colocado debaixo da letra C, né? E esse cedilha, ele vem antes de algumas vogais, a vogal A, O, O, U, para indicar som de S. Então, ela vem antes da vogais, A, O, I, U, cedilha, né? E ele indica som de S. Então, vocês vão ler esse texto aqui também, vão pronunciar. Vamos ver aqui, ó, algumas palavrinhas com o cedilha, para você perceber que ele tem um som de S, tá certo? Então, ó, bagunça, né? Que é um som de S, né? Bagunça. Canção, né? Ó, naquela família do S, Sá, Cé, Cí, Só, Sul, São. Mas vocês estão percebendo aí que ela é escrita com, a palavra canção é escrita com o cedilha, certo? Então, nós temos teça, né? Dança, outras palavras que estão escritas com C, cedilha, né? Estão antes da vogal, da vogal O, A, O, O, U, para indicar o som de S. Certo? Leia um texto, né? A história da cedilha, né? E abaixo, como eu li, acabei de ler aqui, nós vamos ver aqui, ó. Observe as palavras a seguir, né? Nelas podemos identificar a cedilha que trata o poema. Paçoca, açaí, poço e açúcar. Aí vem a observaçãozinha da página 18 que eu falei nesse instante, que o cedilha é um sinal que se coloca embaixo da letra C, antes das vogais, A, O e U e indica, para indicar o quê? A letra S, o som de S, certo? Agora nós vamos fazermos juntinho, né? Juntinho com a professora, tudo que nós estudamos, né? Nós vamos fazer um pouquinho, algumas atividades vocês vão fazer com o responsável. Atividade que está se referindo ali na agenda digital de vocês, que é o contato oficial da escola. É a nossa agenda digital, você vai ver o quê? Você vai ver as atividades que estão propostas no dia. Só lembrando, crianças, que essas atividades, elas têm que ser enviadas diariamente. Você não pode acumular uma atividade, né? Para mandar uma semana, duas semanas depois. Por quê? Porque a professora, no caso eu, a professora Cláudia, estou fazendo controle da realização das suas atividades. Então, se você não está enviando, é como se você não estivesse assistindo a aula. Então, a sua presença, porque você não está enviando a sua atividade, ela não está sendo registrada, certo? Então, fiquem atentos a essas observações que eu já coloquei na nossa agenda, que as atividades devem ser enviadas diariamente e não acumular para quatro, cinco, uma semana, um mês depois, não. E ficar atento na nossa agenda digitais, as orientações, tanto da professora como dos nossos coordenadores, certo? Nossos coordenadores, Vitor, nosso coordenador Olavo, nosso coordenador Anderson, nosso coordenador Austin, coordenador geral Eduardo Rocha, certo? Então, nós temos vários coordenadores que podem orientar vocês em caso de dúvidas também, certo? Então, na página 12, existe o nome dos objetos representados nas imagens a seguir e circule a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Você já consegue identificar a sílaba mais forte e também consegue classificá-las, ok? Então, se possível, coloquem aí se ela é oxítono, se ela é paroxítono, se ela é proparoxítono, tá certo? Então, a primeira palavra aí, vocês também vão estar escrevendo as palavras, vocês vão estar também exercitando a parte de ortografia, de leitura, né? Para vocês exercitar no dia a dia, são atividades que vocês podem exercitar no dia a dia. Então, vamos para a primeira palavrinha, folha, a sílaba mais forte é fo, portanto é paroxítono, né? Avião, a sílaba mais forte é o an, a última sílaba, portanto ela é o quê? Ela é oxítono, porta, sílaba mais forte é a penúltima. Paroxítona, paroxítona, carteira, né? Tá aqui o dinheiro, dólar, né? Verde, então, carteira, paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. Carro, olha só, escrito com dois R's, não esqueçam. Se você colocar só um R's, não vai formar uma outra palavra. Então, carro é paroxítono também, porque a penúltima sílaba é a mais forte. Chave, chave, chá é a mais forte, portanto é paroxítono. Barraca, sílaba mais forte é a penúltima, então ela é paroxítono. Lembrando que a palavra barraca é escrita com dois R's, bar-ra-ca. Piscina, a sílaba mais forte é a penúltima, portanto ela também é paroxítono. Ainda juntinho com a professora, nós vamos fazer a página 15, certo? Página 15, vocês vão usar o acento correto para levar a tartaruga até o seu ponto de chegada. Então, vamos lá ler aqui. A tartaruga está disputando uma corrida com a lebre e para vencer deve percorrer o caminho das palavras que levam acento agudo. Somente as que levam acento agudo. Acentue as palavras adequadamente e depois pinte o caminho correto. Então, nós temos a primeira estrada que ela vai percorrer. Então, vamos ver se ela vai percorrer esse caminho ou não. Sofá tem acento? Tem, né gente? Na última sílaba, o ar. Jacaré, jacaré tem acento? Tem, né? A última sílaba, o ar. Palavra óculos tem acento? Também tem. Primeiro o, né? Acento agudo. Dominó, o último o, né? Na última sílaba. Então, o primeiro caminho que foi percorrido pela tartaruga, que ela vai percorrer até chegar, que tem os acentos, né? Que está indicando, é a primeira estrada. Porque nas outras, nas demais estradas, as palavras não são acentuadas. Caneta, computador, elefante, apartamento, nenhuma leva acento. Livro, gato, mochila e mesa, também nenhuma das palavras são acentuadas. Respondemos a página 15. Agora, nós vamos, ainda na página 15, vocês vão olhar lá no materialzinho de apoio de vocês, vão pesquisar no material de apoio. Na página 3, as gravuras, né? Vão recortar, certo? E vão colar. Nós temos, vamos descobrir o nome do desenho. Então, tem o tamanduá, tem uma águia, o porco e o cavalo, certo? Então, vão colar tamanduá, águia, porco e o cavalo. E vão colocar o nome dos animais nos tracinhos onde tem abaixo do quadrinho, tá certo? Agora, qual desses nomes de animais não levam acento? Nem a palavra porco e nem a palavra cavalo, né? Elas não são acentuadas. Nome nem do porco e nem do cavalo. Com os seus colegas, pensem em frases utilizando o nome dos animais que levam acento e respondem. E vão produzir aí uma frase, né? Então, você que tá em casa, né? Vai responder, vai fazer, produzir uma frase. Lembrando que toda atividade que está sendo proposta pra vocês, quando vocês forem realizar. No caso, essa atividade aí é da língua portuguesa. Faz o nosso caderninho de português, de língua portuguesa. Coloca a identificação da matéria, certo? Língua portuguesa. Lá na língua portuguesa da matéria, aí vai. Faz o cabeçalhozinho bonitinho, a data, a atividade de estudo, né? Já que você tá na aula remota. E coloca a primeira questão, produção de texto. Você pode colocar até de que página é. No caso, essa página aí é a página, se eu não me engano, a página 15. Página 15, né? Página 15. Aí você bosta página 15. Segunda questão, item B. Aí vai produzir as frases com as frases cujas palavras têm acento agudo, dos animais, né? O tamanduá é um animal. Aí você comproeta. A águia vive na... Então, a frase é sua, você que vai produzir. Eu tô dando o exemplo, mas a produção da frase tem que ser sua, tá certo? Então, agora vamos dar continuidade. Vamos pra página 17. Na página 17 tem algumas palavrinhas aí que você vai acentuar, certo? Você vai usar o acento circunflex. Então, todas essas palavras aí tem acento que circunflex. E é fácil você identificar a sílaba tônica, porque a sílaba tônica está o quê? Acentuada, né? Na segunda questão, ainda na página 17, você vai... organizar as sílabas que estão embaralhadas e vão formar a palavra. Então, a primeira palavra que você formou vai formar o quê? É prêmio, pânico, lâmina, desânimo, pendulo, trânsito. Então, todas essas palavras, ela tem acento circunflex. A sílaba mais forte, a sílaba tônica é aquela que tem um acento. Nesse caso, é específico. Na terceira questão, também no seu caderninho, você vai colocar na página 17. Aproveitando o cabeçalho, porque ainda é a mesma atividade, do mesmo dia, né? Você vai colocar a página 17, terceira questão. Aí você vai colocar recorte de revistas, jornais ou outros materiais, impressos. Palavras com acento circunflex. Você vai colocar as palavrinhas com acento circunflex e vai recortar, colar e valer, tá certo? Então, vamos para a próxima. Na página 18, nós estudamos que o C cedilha, ele é usado o quê? Antes das vogais, A, O e U, para indicar a som de quê? De S. Então, você vai completar usando essas sílabas que estão aqui para formar as palavrinhas. Então, aqui ficou a palavra lençol, canção, poluição, coração, abraça, caçula, praça, cabeça e criançada. Será que se vocês colocassem outras sílabas, as palavras estariam escritas corretamente? Tentem ver se vocês colocaram em outra sílaba, se vocês conseguem formar outra palavra ou as palavras vão ficar erradas. Então, eu vou concluindo aqui nossa primeira aula da nossa língua portuguesa. Só lembrando que o nosso paradidático desse bimestre, né, terceiro bimestre, é um livro bem interessante, certo? Que vocês já podem começar a ler, tá certo? Leiam o nosso paradidático, que ele tá com uma história bem interessante, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.